Senhoras e senhores, Pai Santo, constituíste o vosso Filho Inigênio do Sul, então sacerdote da Nova Aliança, e escolheste os homens e mulheres para serem ministradores dos vossos ministérios. Fazei que os vossos ministros, usando estas vestes destinadas às superações sagradas e santificadas pela vossa benção, as utilizem com reverência e as dignifiquem com uma vida santa, pelo Cristo e Nosso Senhor. Para eles, para que esteja na nossa alegria e nas salvações. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto